Eu gosto de estar sozinho. Às vezes não é uma questão de gostar, é uma questão de precisar de estar sem ninguém. Há pessoas que lidam mal com essa solidão. Parece que têm um medo do silêncio ou um vício em programas. Estar sozinho pode e deve ser visto como uma oportunidade. Viajar, ir ao cinema, ir à praia, tudo pode ser um bom programa. Nesta Masterclass vou abordar qual o comportamento ideal a ter quando se vai jantar sozinho. Entre 2014 e 2018, a restauração registrou, nas reservas para um, um aumento de cerca de 160%. Então porquê continua a existir um estigma em relação a ir jantar fora sozinho? Porque almoçar fora sozinho é considerado perfeitamente normal, não é? Muitas vezes até é visto como uma opção mais prática e sensata. Então porquê o diferente tratamento no caso do jantar? Que razões há para este shift acontecer, não é? Se almoçamos sozinhos, somos considerados práticos, profissionais, sérios, despachados. Por outro lado, se ao jantar a reserva é feita só para um, já somos deprimidos? Mas atenção, eu percebo, de facto, ir jantar fora sozinho muitas vezes não é a primeira opção. Imaginem que são 10 da noite, estamos longe de casa e dá-nos a fome. O primeiro impulso é ligar alguém, procurar companhia. Vemos se há algum amigo na zona que alinhe no programa. Às vezes não atendem, às vezes estão em juro intermitente e às vezes estão a tentar importar sobarus, a metade do preço. Quando isto acontece, temos a tendência de achar que estamos a ser rejeitados. Mas é aqui que a nossa mentalidade deve mudar. Devemos abraçar esta oportunidade. Nós somos melhor companhia do que muitas pessoas. Pensem comigo, sozinhos não vamos ter de falar sobre temas que não nos apetece. Não vamos ter de fingir que dominamos certos temas. Ninguém vai provar do nosso prato, ninguém vai ser inconveniente. São tantas vantagens que eu às vezes penso, porquê não há mais sozinhos em restaurantes? Não é preciso esperar por ninguém. Podemos ir uma hora à casa de banho sem nos perguntarem o que é que aconteceu. De facto, é impressionante a quantidade de vantagens que existe quando vamos jantar sozinho. Na chegada ao restaurante, somos logo confrontados com aquela pergunta que normalmente até vem num tom pejorativo. É só um? Vem mais alguém? É importante lembrar, a pessoa que nos faz essa pergunta não o faz para nos humilhar. Faz normalmente porque quer mesmo saber se vai buscar uma mesa para dois ou para quatro. Está só a fazer o seu trabalho. E nós devemos responder de forma confiante. Sim, sim, sou só eu. Não que estejamos mesmo confiantes, mas nesta fase já estamos emocionalmente ligados ao programa. Depois, a escolha da mesa e tantas opções. Vamos para uma mesa recatada onde ninguém nos vê ou para uma zona estratégica onde podemos ver quem é que chega ao restaurante. Assumimos o balcão ou vamos para o lado daquele jantar de grupo. São inúmeras as possibilidades. Não só na escolha da mesa, mas também na escolha do prato. E se optarmos por aquele prato que sempre quisermos escolher, só que sempre tivemos medo de ser julgados? Eu acho que este é o momento certo para o fazer. Desculpa. Pode-se vir aqui, Sr. Jão? Diga, diga. Aqui no... Estava aqui com uma dúvida. Ah, nos filetes de rubal? Não, 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 é em baixo. Aqui no menu Kids. Acha que a pizza podia vir com o smile em ketchup? Ok. É mais fácil arranjar mesa. Não é preciso fazer cerimónia antes de começar a comer. Neste momento, a lista de benefícios parece interminável. Até na postura que adotamos durante a refeição, porque quando se janta em grupo, é a mesa que dita o mood. Agora não, estamos sozinhos. Podemos ser nós a defini-lo. E até podemos ir variando durante a refeição. Começamos intelectuais e folheamos o almanac. Passamos a curiosos e ouvimos um podcast. Mais tarde, simplesmente vagueamos pelo Instagram e descobrimos que o Rui Unas é o novo embaixador da Minisson. Ainda não é, mas deixem-no começar a ouvir mal. Eu acho que, sinceramente, é uma questão de tempo. Há um jogo que eu gosto de fazer e que pode ser uma boa forma de entretenimento. Olhar para uma mesa e tentar perceber que relação é que existe entre aquelas pessoas. Às vezes há jogos bastante fáceis e é um casal ou um grupo de três amigos. Mas às vezes aparecem verdadeiros quebra-cabeças. Quando vemos, por exemplo, uma criança de cinco anos, três velhas, um senhor de cinquenta anos e um motar. Quem é o pai? Quem é que foi raptado? O que é que se passa aqui? Por vezes o entretenimento vem ter connosco. Há conversas que se ouvem da mesa ao lado que são uma verdadeira lotaria. Pronto, não é? Ficou-se saqueado. O que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada, não é? Porra. E a mulher do João de Ferreira? Que agora tem uma linha em férias. Viste isso? A mulher do João de Ferreira? Que é Zulmira Ferreira, é? Estás a gozando? Olha. O que é alto é OnlyFans, não é? Não. Se é mentira, só pode. Pô, tu estás a dizer que estão vindo nas notícias do só, pô? A tua minha questão não é essa. É que são trinta pau mesmo. Trinta pau. Por trinta pau subscrevias ou não. Percebes? É, pô, mas isso também depende do conteúdo. Tá bem, mas não sei bem que o conteúdo é conteúdo de OnlyFans, não é? Não é que ela esteja para ali a espigar as táticas de boa vista, percebes? Trinta horas por mês. É pá, olha aqui, eu não sei se não é um bom investimento. Pois pá, também acho. Tens o dutinho dos chus? O dutinho não, mas isso não é só pés. Então, não é bom? Agora, é preciso cuidado. Se queremos ouvir conversas com descrição, basta pormos em prática um ou outro truque que tínhamos aprendido no cinema. Sim, e esse documento era a carta de alforia, que vem do árabe, alforia, que é a liberdade. Eu creio que o francês é a manumissão, frio. Sim, é o franchismo do escravo. Mas imagina, a carta de alforia era o que, antes da abolição, libertava o escravo e todos os seus descendentes. Mas estamos a falar, tipo, século XVIII, pá, e, tipo, tempos de marquês de Pombal. Há mais um ou outro cuidado que devemos ter em conta quando vamos jantar a solo. Por exemplo, corremos o risco de ficar demasiado à vontade e damos por nós a comer o queijo fresco com as mãos. Ou então, estarmos distraídos e não percebermos bem o que é que pedimos. Eu não me esqueço do dia em que pedi uma cataplana, não reparei que era a dose familiar, e estive durante seis dias a comer navalheira ao pequeno almoço. Uma das coisas que me fui apercebendo quando jantava e almoçava sozinho é que as pessoas têm uma certa tendência de olhar para nós, sozinhos, com um ar de desprezo ou de pena. Não percebo? Eu acho que as pessoas têm inveja. Já viram o luxo que é poder estar uma refeição inteira sem falar? Sem ouvir? Nós até nos podemos dar ao luxo de ficar a olhar para um prato durante 20 minutos sem dizer nada. Imagine o caos que seria fazer isso na presença de outra pessoa. Há avalanche de perguntas que seria. O que é que se passa? Está tudo bem? Está estranho? O que é que se passa entre ti e o Sandro? Um dos truques a fazer quando nos apercebemos que estamos um pouco desamparados, sozinhos, não sabemos o que fazer, é observar as pessoas que estão à nossa volta. Será que preferiríamos estar noutra situação que não a nossa? Não vais mesmo dar um bocado? É pá, não, não vou dar. Não pediste a tua comida, come a tua comida. Como é que eu vou te provar a tua comida? É provar. Não é provar, é provar, depois são duas garfadas, três garfadas, vais me dar o meu prato todo. Olha, não queres dar um globo também da minha vida, já agora? É pá, não dá para mesmo me apartar nada contigo, realmente. É pá, Rita, pelo amor de Deus, isto é a minha comida, eu pedi este prato. Está bem, está bem, olha, então, sei feliz. É o meu prato. Sei feliz com o teu pratinho. Não queres pedir também um bocadinho das outras mesas? Não, sei feliz com o teu pratinho, come tudo. Acabou a conversa. Eu só vou comer a minha massa. Pai, depois eu disse-te assim, diz-me só, fora de tangas, qual é o dinossauro favorito do Jurássica? Que ela manda-me esta ó, T-Rex, tu já viste, tipo, T-Rex, nem é do Jurássica, isso é um erro do filme. O melhor dinossauro do Jurássica, que estamos a falar-te sempre, se tem com o Sourman, aquele gajo das espinhas, estás a ver? Porque a malta tinha a ideia que aquilo é tipo chifras, só que aquilo não, aquilo estava mesmo ligado à coluna do gajo, ou seja, se estivesse a pegar naquilo, é como se estivesse, tipo, O final da refeição é fácil, basta pedir a conta e pagar o que consumiram. Só isso. Não é preciso pagar aquela rodada de conhaques que vocês não beberam, ou dividir a sericaia, uma sobremesa que vocês nem sequer sabem o que é que é. Engraçado. É raro uma pessoa sentir-se desiludida depois de jantar sozinha. Mesmo que os filetes não estejam nada de especial, aquela hora foi só vossa. E já que estão num programa a solo, aproveitem essa oportunidade. Não estou a dizer que jantar acompanhado é pior do que sem ninguém. Mas a ideia de ir sozinho comer qualquer coisa já não precisa de ser encarada como um último recurso. Já se pode considerar um programa original, quem sabe terapêutico. E com a possibilidade de um final inesperado. E com a possibilidade de um final inesperado,